Semana depois, vai dizer assim, olha, na Associação Brasileira de Capoeira, Angola, é o único lugar que teve a primeira vez, tem um casamento dentro da associação, eu saí do Rio Grande do Sul, um neto de capoeira, e finalmente apelido o mestre Cacá, né Cacá, é Cacá mesmo, e a senhorita Dandara também, joga capoeira, eu penso que não joga mais, joga capoeira, então eu realmente vou deixar uma palavazinha para ele, botar a linha e testar a linha, estímulo e simpatia para você, dá com o casal bonito, amiguinhos, viva capoeira, viva capoeira, que é assim, dá para ir, ele já se foi, vem jogar capoeira, turminhado assim, gosta doido, assim também, não é mais, 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 e assim, já pode dormir, onde é que eu vou dormir, você vai dormir, lá no hotel, ela dorme no outro hotel, mas não vai dormir, dentro do hotel, aí cada um separado, é assim, é assim, é assim, Agradecer a primeira coisa, Agradecer a primeira coisa, a mestre Lene, com essa alegria, isso daqui, mostra o poder que a capoeira tem, essa energia, essa força, e fazer união, ela me conheceu na capoeira, a gente começou a trabalhar junto, e tivemos um novo caminho, e agora resolveu me casar, aqui na Associação de Capoeira Nola, e quero agradecer a presença de todos, muito obrigado, salve de palmas aí, Aplausos, 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 Aplausos,